Olá, muito bem-vindo. Você se sente uma pessoa deslocada? Você já se perguntou a respeito de sua vida, perguntou várias vezes, porque eu não acerto nunca, minha vida está uma verdadeira desordem, eu não consegui construir nada em torno de todos esses anos, de repente você se vê uma pessoa completamente perdida, perdida. O que eu quero dizer para você é que você não está sozinho, você não está sozinha. Geralmente, junto com você existem muitas pessoas, muitas pessoas que sentem que investiram e perderam todo o investimento, sentem que não investiram, sentem que poderiam ter investido, ter feito alguma coisa, de repente pessoas que estão deslocadas emocionalmente em relacionamentos que não deram certo, outras que não conseguem se encontrar de forma absoluta e concreta, outras pessoas estão se deslocando, se sentindo perdão, deslocadas financeiramente, porque não conseguiram construir, segundo o que elas acreditam, uma condição adequada para que pudesse garantir o seu futuro. Enfim, muitos são os fatores que fazem com que a gente se sinta deslocado. Na verdade, o que eu quero dizer para você é que existem outras pessoas que geralmente você pode olhar e observar como pessoas bem-sucedidas, pessoas que parecem que está tudo bem, com a vida totalmente organizada, com a vida totalmente concreta, completa, mas no fundo essas pessoas também estão se perguntando, será que eu fiz o melhor investimento? Será que realmente o lugar onde eu estou é o lugar onde eu deveria estar? Então, querendo ou não, há um conflito muito grande em nossa cabeça o tempo todo. A gente gostaria de ser o que a gente não é, a gente gostaria de ter o que a gente não tem, a gente nunca consegue vislumbrar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. E a gente acaba desmerecendo e desacreditando o presente, como se o presente não fosse tão importante. E o presente, esse momento presente, é muito importante. O que você faz? Por exemplo, eu tomo café, mas eu não sinto o gosto do café. A ansiedade é tão grande, o que eu quero é pensar o tempo todo no futuro e no passado, no que não aconteceu, no que aconteceu, que não deu certo, no futuro o que pode vir a acontecer, enfim, mas eu nunca presto atenção no gosto do café que eu estou bebendo. Eu nunca presto atenção no conteúdo da conversa que eu estou tendo com alguém. De repente, eu estou ali conversando com alguém e minha mente está totalmente desligada. Pois é, a gente é tomado de uma grande ansiedade absurda e isso acaba influenciando negativamente. Mas o que eu quero dizer para você é que não se sinta só. assim como você, existem muitas outras pessoas. E eu quero te convidar, eu quero te convidar a fazer uma análise. Eu quero desafiar a fazer sessões de psicanálise. Por quê? Porque à medida em que você vai avançando no seu tratamento, alguma coisa vai acontecer automaticamente. E de repente você vai começar a se encontrar. E o fato de você se encontrar é muito importante para que você possa sair dessa crise, né? E começar a se ver de uma forma um pouco diferente. A psicanálise não se trata de alta ajuda. Não se trata de coaching. Não se trata nada disso. Não que eu desmereça nenhuma dessas formas de tratamento para tentar promover um bem-estar na vida de alguém. Não, não é isso. A psicanálise, ela trata de uma situação científica um pouco mais abrangente, que vai um pouco mais longe. Vai tentar trazer explicações plausíveis pelo que acontece conosco de uma maneira muito pessoal. Então, eu queria te convidar. Faça a psicanálise, tá bom? E qualquer coisa você pode entrar em contato comigo. O telefone é 982335563, o prefixo é 31. E mandando WhatsApp nesse número, você vai poder falar comigo, tá bom? E as minhas redes sociais vão ser colocadas aí na descrição do vídeo, ok? Um abraço.